Olá, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Se você chegou nesse canal e não me conhece ainda, aproveite para se inscrever, porque toda semana eu trago conteúdos aqui bem relevantes para a sua expansão de consciência, para o seu despertar para a vida e para a sua cura emocional. E para você que já se inscreveu no meu canal e está acompanhando os vídeos toda semana, os conteúdos que eu trago, gratidão imensa, estamos juntos e conte sempre comigo. Bom, gente, todo o conteúdo que eu trago aqui no canal toda semana, as lives que eu faço, enfim, todo o conteúdo que eu posto nas mídias sociais são baseadas a maioria na minha experiência de vida, na minha superação e também nas experiências das pessoas que me procuraram para que eu pudesse ajudá-las com o meu trabalho a superar as suas dificuldades. Então, são casos bem reais, eu sempre gosto de ilustrar, contando, às vezes eu falo dos casos em específico, às vezes eu só ilustro o tema, mas foi baseado numa experiência, ok? Então, siga comigo, porque o caminho é esse, a gente pegar exemplos da vida real. E um dos assuntos que mais eu gosto de falar, eu acho que quem me acompanha aqui toda semana sabe, é sobre a criança interior. E por que eu falo tanto da criança interior? Bom, eu falo da criança interior porque foi o meu maior desafio, ainda eu encontro, às vezes, algumas coisinhas para ajustar, sequelas aqui, sequelas ali, mas a criança interior, ela realmente é um desafio que faz com que a gente precise trabalhar os nossos bloqueios, porque senão ele repercute na vida adulta. Então, devido à seriedade que eu trago esse assunto, é importante eu abordar com mais frequência aqui para que as pessoas despertem, para que elas iluminem a sua consciência, e para que as pessoas possam despertar para aquilo que ainda não foi ressignificado, não continuar atrapalhando, emperrando, bloqueando a vida de cada um, não é mesmo? Bom, eu quero, antes de falar do tema de hoje, eu quero passar um aviso rapidinho sobre os workshops da criança interior que eu criei, que eu desenvolvi, que é um processo terapêutico muito lindo, é praticamente uma terapia em grupo, na verdade, e esse trabalho é realizado de forma presencial na cidade onde eu moro, em Curitiba, que vai ter agora dia 4 de setembro, e algumas cidades aqui na região, por perto, que também eu tenho algumas parcerias. Então, vou estar em Blumenau no dia 30 de agosto, para a cura da criança interior, um workshop terapêutico muito lindo, muito preparado, assim, com todo entusiasmo, com todo coração, e também tem datas agora para Balneário Camboriú. Só que quando eu postei esse conteúdo, esses anúncios nas mídias, avisando desses workshops, muitas pessoas que não estão nessas cidades vieram me pedir sobre a oportunidade de transformar também, de forma online, esse workshop. Então, atendendo a pedidos, eu já estou elaborando, já está em fase final, só que preciso só passar alguns avisinhos. Vai ser numa plataforma, e já aviso antecipadamente que os valores vão ser bem acessíveis, e que não vai ser esse o motivo, se você não puder participar, ou não quiser, ou sentir que não é seu momento, não vai ser o motivo financeiro, não vai ser o motivo do valor, que você não vai acabar ficando com a gente, tá bom? Então, não se preocupe com essa parte. Eu acredito que vai ser um valor que todos consigam realmente administrar. Só que tem uma questão. Como é numa plataforma online que presta um serviço de videoconferência, ele tem limite de capacidade de pessoas. Então, eu vou precisar pegar os nomes das pessoas interessadas e colocar como prioridade essas pessoas, para daí quem não tiver decidido dentro do prazo, dentro da hora, vai ficar para uma segunda turma. Não vai acabar conseguindo participar dessa vez. Então, o limite de capacidade dessa plataforma não cabe em tantas pessoas. E eu vou priorizar quem me der o nome, os dados pessoais, para poder fazer essa inscrição como lista de espera, ok? Agora, vamos falar sobre o tema de hoje. Sobre os nossos excessos. Quais são esses excessos? Os acúmulos emocionais, os pesos emocionais, que faz com que a gente acabe adquirindo outros problemas no nosso dia a dia. Principalmente as pessoas que trabalham no mercado corporativo, que tem o seu dia a dia bem corrido. Então, é normal que essas pessoas interajam durante o dia com bastante diferentes tipos de pessoas, de personalidades, e diferentes tipos de energia. Então, para isso, é preciso ter mais leveza para poder administrar o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira. Só que o que acontece? Os nossos excessos, os nossos acúmulos, aqueles que a gente ainda não conseguiu transformar, aqueles que a gente ainda não teve olhar amoroso para acolher e para curar dentro da gente, que possivelmente está no nosso histórico de vida, esses excessos fazem com que a gente transborde com mais facilidade, fazem com que a gente exploda, com que a gente perca a paciência, com que a gente seja mais reativas e reativos. Então, gente, é muito mais fácil que um estresse, que uma tensão, que uma desestabilidade emocional aconteça com mais frequência. Quando a gente tem muitos acúmulos, muitas histórias que não foram transformadas dentro da gente, não precisa de muita coisa para explodir. Então, agora, a minha chamada é essa, que cada um possa sentar-se confortavelmente agora, fechar os olhos e se perguntar o que o meu estresse, o que a minha tensão, o que a minha ansiedade está tentando me dizer. Tem alguma coisa dentro de mim que eu ainda não quis olhar, ou que eu preferi deixar de lado, por qualquer motivo que seja, e isso, com o passar do tempo, está me tirando a leveza, está me tirando a clareza, está fazendo, inclusive, com que eu tenha dificuldade de sonhar, de ter paz, de ter um bem-estar maior para mim mesmo. Se pergunte sobre isso. Se pergunte o que é que essa tensão, que esse estresse do dia a dia está querendo dizer para você. O que você ainda não olhou na sua história de vida? O que você ainda não transformou? Qual foi a dor que chegou em você e que você só aguardou? Só aguardou e esperou que o tempo desse conta. Quando a gente tem esses estresses, essa ansiedade, essas tensões, é normal que todo o nosso corpo se altere, é normal que a gente não tenha uma boa produtividade durante o dia, é normal com que o nosso sono perca a qualidade, com que o alimento não consiga guardar as vitaminas necessárias. existe uma disfunção muito grande no nosso organismo, na nossa mente, e isso é biológico, gente. Então, o que precisa ser transformado? O que precisa ser curado aí? Como é que está o seu nível de merecimento? Muitas vezes, a gente se sabota por não acreditar que somos merecedores, mas isso é inconsciente. A auto-sabotagem maior que a gente pode fazer com a gente mesmo é não olhar para essas questões, não acolher essa dor nossa, não transformar e acabar adquirindo outros problemas maiores. Aquele velho jogo do empurrar com a barriga. Isso nada mais é que uma grande auto-sabotagem. E por trás dessa auto-sabotagem tem várias razões, várias questões e motivos, culpas. A criança interior que pode estar lá dentro latente pedindo para ser acolhida e que você ainda não se sentiu capaz de fazer isso. E é normal que daí você sofra muito mais durante seu dia a dia que muitas tempestades que chegam na sua vida sejam potencializadas, fiquem muito maior do que realmente são e que você dê foco realmente mais para o problema. Então, diante de todos esses excessos, diante de todos esses acúmulos, eu quero convidar você para fazer um exercício de EFT agora. É um exercício um pouco diferente. Esse exercício, ele vai, na verdade, é para trazer um pouco de clareza para que você possa enxergar aonde que está, aonde estão as questões que precisam ser transformadas. e com certeza a ideia também é que você possa ter mais leveza no seu dia e na sua semana. Ok? Então, se você já conhece os exercícios de EFT, só me segue. Ok? Se não, assiste o vídeo e depois volta e faz novamente. Respire fundo, sente-se confortavelmente nessa cadeira agora. Procure não interromper esse seu momento nem com o celular, nem com a internet, com o telefone que toca. Desligue algumas coisas que tem ao seu redor que possam ser motivos para interromper. Esse é o seu momento. Continue respirando fundo e pensando nos seus excessos, nos seus acúmulos, nessa carga emocional que dói nas suas costas ou em alguma outra parte do seu corpo. Naquilo que você ainda não, por algum motivo, você ainda não olhou, mas que precisa ser olhado. Procure pensar na última vez que você se estressou, nas suas ansiedades, para a gente poder aliviar tudo isso, dissolver essa carga. Essa é a ideia. Dissolver essa carga. Agora eu vou começar a bater aqui no ponto do Karatê e depois você só me segue que eu vou tocando nos pontos energéticos. Eu vou falar uma frase e você repete. Mesmo que os meus acúmulos emocionais estejam dificultando a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que os meus acúmulos emocionais estejam dificultando a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Ok? Continue respirando fundo, solte os braços e nós vamos tocar agora nos pontos energéticos. Quanto acúmulo? Quanta energia pesada? mil coisas na minha cabeça, muitos traumas, muitas questões para resolver e eu deixo sempre para lá. eu deixo de lado e tudo fica acumulado. Por algum motivo, eu ainda não quis mexer nos meus acúmulos. Quanto acúmulo? meu corpo sofre. Eu fico reativa, eu estouro facilmente, todo o meu corpo se desequilibra, mas eu nunca dou um jeito nisso. acabo deixando de lado. Pode ser que eu esteja ganhando alguma coisa com tudo isso. Na verdade, o meu inconsciente sabe disso. Mas enquanto eu não tenho clareza, os meus acúmulos emocionais acabam me vencendo. Eu sou vencida pelo cansaço. Muito estresse acontece. Ansiedade, mais problemas, mais problemas, eu perco a clareza, não consigo relaxar. Então, meu corpo dói. E tudo fica difícil. todo relacionamento é complicado. Seja com a família, seja no trabalho, eu esqueço de ter leveza. Mas e se eu pudesse me permitir soltar um pouco dessas dores? E se eu pudesse soltar um problema por vez? às vezes eu penso que é muita coisa. Daí eu acabo não mexendo nos problemas. Mas e se eu mexesse num problema por vez? Um problema por vez. um problema por vez. Um problema por vez. Eu me abro agora para permitir soltar um problema por vez. respire fundo, solte os braços, procure agora enquanto você está nesse estado, ficar com os olhos fechados e escolher qual é o problema que você quer soltar agora. Pense nele como se ele fosse, estivesse preso num balão e a hora que você soltar esse balão ele vai subir, subir, subir para o céu e vai ficar cada vez menor, mais fácil de você administrar, ressignificar e transformar dentro de você. Escolha uma questão, escolha agora. Escolha como vai ser o seu dia, a sua semana, tudo você pode escolher, tudo o que você sente, tudo o que você guarda e tudo o que você quer transformar agora. Abra os olhos. Eu espero que você tenha conseguido ter mais leveza, relaxar, se soltar um pouquinho, soltar esses acúmulos para poder ter mais leveza mesmo, mais merecimento, paz e acolher-se, acolher-se, seja sua melhor amiga, seja seu melhor amigo, seja paciente, mas haja, não se paralise, não cruze os braços, não fique acreditando nessa ideia equivocada de que o tempo vai ajudar, porque aquilo que você não transformou dentro de você vai só consumir mais a sua energia, a sua paz, a sua leveza e a sua alegria, principalmente. Então, solte, solte um problema por vez, uma questão por vez. Eu espero que essa conversa que a gente teve possa trazer bastante clareza, discernimento, leveza e que você possa agir em seu benefício. Agora, mais do que nunca, precisando de mim, é só entrar em contato aqui embaixo, tem todos os meus contatos, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o site, e vai ser uma alegria eu poder ajudar você em alguma questão que hoje você quer caminhar, mas precisa desse acompanhamento. Eu estarei com você. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.